É, eu jogo ainda algumas vezes, né, Playstation, e... Não dá pra... Essa palavra é... Não dá Playstation na boca dele... Mano, sabe o que é horrível? Porque eu tava assistindo Fritada com o Naldo esses dias... Maravilhoso. E o Naldo, qualquer história que hoje ele tá contando, então... Porque aí o pessoal lá na plateia, é mentira! É a mesma coisa, quando eu falo assim, não, eu tava jogando ontem Playstation, todo mundo... Eu falo, mano, calma, deixa eu terminar a história. Parece um personagem, né? É, então, tipo, não fica muito sério as coisas, né? E eu vi num corte que, infelizmente, você nunca ganhou um Play, né? Não, eu ganhei depois. Na época você não tinha ganhado. A hora que tava estourada a parada. Eu fui ganhar um Playstation com 23 anos. E você já tava há quanto tempo fazendo isso tudo? Desde... de 11 pra 12. Caraca, desde os 11 anos, velho. É, mas... mais importante que chegou, né? Um dia a vitória chega, né? Uma hora chega, chega. Não, a gente tá aqui. Mano, o pior é que a gente ia trazer uma roleta e um Playstation pra você surpreender. Caramba, hein, mano. Ia ser muito bom a surpresa e eu esqueci, cara. Mas faltou dinheiro daí. Tô brincando, não esquecemos. Traz aí, mano. Temos aqui um busto do Silvio Santos. Aê! Tá mais barato o Playstation agora, né? Isso é muito barato. Tá bonato. Não, quando chegou tava, acho que, sete. Eu acho que agora tá uns quatro. Olha que bagatela. Você encontra até por três e pouco. Que bagatela. Não, porque quando chega, né, meu, é uma fortuna. Mas demorou a escassez de um ano e... É muito caro, mano. É caro, pô. Mas também é muito longe, né? Mas tava com falta de insumos na parada, né? Tava com falta de insumos eletrônicos por causa da pandemia. Por isso que virou esse regaço aí. Eu acho que é porque é muito longe. Chega lá do Japão, né? Trinta e duas horas só de viagem, mano. Mas nem nos Estados Unidos tinha, né? Nem nos Estados Unidos, não. Não tinha em lugar nenhum. Ah, mas é na China que faz, não é no Japão, né? Vamos lá, né? Em Taiwan, em algum lugar por ali. Não é no Japão que vai fazer isso aí, com certeza. O próprio Japão é feito na China. Tudo é lá. Não fala isso não. Não fala isso não. Alô, comunidade japonesa maravilhosa. Tem muita gente do nosso... Do nosso membros aqui que é do Japão, inclusive. É verdade, é verdade. Um abraço. Mandar um abraço também pro Davi. Um pastor lá. Meu sócio agora na Shine, a empreiteira que nós abrimos lá no Japão. Legal. E ele acompanha vocês. Na verdade, já tá há muito tempo querendo levar vocês pra lá, né? Só que não rolou ainda, né? Somos malucos pra ir. Vai rolar. De verdade. Já vamos deixar marcado aqui, ó. Um culto gigantesco lá no Japão. Animal. Vamos juntar a galera e vamos pra lá. Bora junto pra uma tour pra lá. Bora, 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 bora. Você já foi quantas vezes pro Japão? Acho que umas cinco, cinco, seis vezes. Mas eu morei lá do um ao cinco, né? Ah, peraí. Não sabia dessa não, né? Morei no Japão. Mas você não nasceu lá? Não. Eu nasci em Santos, mas aí só... A minha mãe só... Você falou Santos. Só falou Santos. Veio um monte de música na cabeça. Tem. Inclusive é aquela, né? Várias. Pode continuar. Pode continuar. Aí eu tava... O meu pai já tava no Japão trabalhando, né? E aí minha mãe só esperou o tempo, tipo, de criança poder viajar, sair de colo. Aí já fui pro Japão. Então a primeira língua que eu aprendi foi o Nihongo junto com o português, né? Então você fala mesmo. Não. Ah, não fala. É esse nome? A língua? Nihongo. Nihongo. É o japonês, né? Não. É porque todo mundo fala... Você fala Nipon? Aí você fala chinês. Não, não fala chinês. Eu falo mandarim. Então é a mesma coisa. Ah, você fala japonês. Não, eu falo Nihongo. Que tipo... Não sabia dessa mesma coisa. É o nome certo, tá? É porque não... É igual... Ah, então você fala... Você fala brasileiro? É verdade. Aí a pessoa... Não, não, não. Eu falo português. Então, tipo... Mas você fala ainda? Ou esqueceu? Não, eu esqueci. Porque eu parei de usar. Mas assim, eu... Que nem eu fazendo reunião lá no Japão. Eu entendo muitas coisas. Mas na hora de falar que as palavras não vêm, sabe? Eu acho que no inglês acontece muito isso, né? Igual a gente com inglês. É. Então, tipo assim... Eu tô dentro do carro. Indo com alguns empresários pra fazer tal coisa. Eu consigo não ser tão enrolado assim, sabe? Porque eu consigo pegar uma palavra do começo, aí junto com o final. Ah, eu acho que ele quis dizer isso. E aí eu vou guardando. Mas na hora de conversar mesmo, eu travo. Aí eu voltei a fazer aula de japonês com a minha prima, né? A Evelyn, inclusive... Beijo. Ah, ela é professora? É professora. Legal. E... Mas assim... Eu vejo que eu tenho mais facilidade de aprender realmente o Nihongo. Porque eu acho que já tava meio que na cabeça. Fica, né? E agora o inglês não sai nada. Nada? Nada. Eu já tentei, já... Até pra cantar mesmo. Já tentei cantar inglês, não vai. Agora japonês, eu canto em japonês. Então, tipo... Você vê que realmente... E o japonês falando em inglês é muito difícil também, mano. Eles não tem o R, né? É, eles não falam, né? Eles falam... Eri, Eri, Eri. Que nem o nome da minha esposa é Camila, né? Aí eles falam Camira, né? Camira. É. É difícil, é difícil. Mas é legal essas coisas, essas mudanças, assim. E pra gente se torna algo muito... Nossa, que diferente. Tipo, que nem... Por exemplo, acabamos de falar sobre... Ah, não é japonês? É Nihongo? Mas assim... Eu tava vendo o Gucci. Conversando, falando sobre isso. E eu parei e falei... Caramba, faz total sentido. Que todo mundo fala que o japonês, o coreano e o chinês é tudo a mesma coisa. Só que pros japoneses, o argentino, o brasileiro e o português é a mesma coisa também. Entendeu? A aparência, você olha, você fala assim... Mano, é tudo a mesma coisa. Então, são visões diferentes que a gente tem que primeiro estar lá pra ver realmente. Opa, calma aí. Será que só eles são iguais ou a gente também é? Sabe? É.